Se porventura a esperança morrer, vamos ressuscitá-la Céus e terra passarão, mas a palavra não passará Reconhecem, é o puto mira Reconhecem, são invagabada Reconhecem, é o dígain fofo Reconhecem, dígain amichota O que que está indo esplaçando o mercado? Toma laiki, dale du mangança Dijé Mimoso, Toma laiki, dale du mangança Dijé Kimber, Toma laiki, dale du mangança Dijé Lala, Toma laika, dale du mangança Dijé Monsanto, Toma laiki, dale du mangança Com a aliação, Toma laika, dale du mangança Dijé Boboji, pelo braga, começo a rima com pouf Novo santo, vacabana, começo a morigar os bluetooth Eu sou tipo o mundo proibido, não sou da tela dos convencidos Mas cultura é mais angola, a cultura é daça, vai ser rebola Minha vida obsidi, canto pra todos, não só pra mim O culto tem pelo quickly, em vagabandas já tá sumi Minha voz tá em todo lado, digo isto que são satélite Tipo de crudos anos tá atrás, manda um bife porque estamos fãs Não há caminho para o serviço, o caminho é o serviço Vou cantar e encantar Toma laiki, dale du mangança Toma laiki, dale du mangança Você que curte é o objetivo, senti pausado Graças a Deus, concretizei um dos meus sonhos Metei um disco no mercado, o primeiro passo foi alcançado Lancei o disco, mas continuo a menos com menos Mas tô convido que no final vai dar positivo Olha esse boy que nem sequer comprou o disco Quer saber quantas copias vendi? Tá-me obrigado a comprar carro Quero mais dizer, me induzir no erro Lançar disco não é ficar rico Tenta esse boy, o caráter do homem Pode escrever, faz o seu destino A visibilidade repoca, mas a feltra é pra ser obstáculo Só em defesa, a unha no rio Cara, pica, enrola esse minério Com camisa ou sem camisinha Pode escrever, dá-me ou não tá fácil Mulher não é objeto pra sexo, olha com vida Não é tecnófica, dá o olho nu Hoje o papá não vai bater Podem me estigar, vou fazer o juju DJ MJ Toma laiki, dale du mangança Para isso, toma laiki Dale du mangança Chef Litana Toma laiki, dale du mangança Panta da lei Toma laika, dale du mangança Bruna ningola Toma laiki, dale du mangança Rei Lara Toma laika, dale du mangança O meu bastardo Há muitas disputas de voz E a minha voz é com o marinho E eu não verá sereias como o meu O Tomira sempre venceu E o mangança via de burreu Menengola na vibração Curta a partida com a decação Eu sou o orgulho do Marçal Minha voz é um britante Tenho sotaque como brincade Consegue ver tudo no escuro Vou meter minha expressão no futuro Poderistas sempre maturos A vez de cima canta o futuro Moro na niña Ele é o manequim de Angola A voxiboy tropa Que não meia toques no peito Levo da cara Ali mofa diado DJ Fufeira, come Toma laiki, dale du mangança Mestre Maninho Toma laiki, dale du mangança O meu bastardo Toma laiki, dale du mangança O pelo Praga Toma laika, dale du mangança Arrios Morteios Toma laiki, dale du mangança A voxiboy Toma laika, dale du mangança Espora o ciclato, espora o ciclato Ali mofa diado Te manifesta Ata, ata, agora desata Prevo que o moleque Chiquilha no microfone Não dou falita Nem se hoje foi o fim do mundo Venham que vieram no Para necessitarem É mais ódio que a moral Só não tem que ficar fora do mundo O meu homem Previndo do oportório Senta a passo do cara de milhões Bata VIP A mais alta da vitória É o portão É por isso Não nos gostam Subimos por mérito próprio Não foi preciso corrupção Não pode lidar no rolo ambição Nós não bombamos a tradição Rimos cantitão e do poção Pé de pique Tá católico Não sou teórico Sou prático As ações falam mais alto Dica a palavra Modiquim Quem tem boca Pode descrever Chega até Paris Cortar do mal pela riche Dantamos os pipipos infantis Toma like Dá-lhe do mangáza Toma like Você é artista Toma like Dá-lhe do mangáza Se tem para poço Toma like Dá-lhe do mangáza Ali o Catilza Toma like Dá-lhe do mangáza Toma like Dá-lhe do mangáza Ali o Nirvana Toma like Dá-lhe do mangáza Pela staff, pela staff A cotidinha agora é cento e oitenta por cento forte Deixa o lado e por aqui a cia Não é dúvida que esse ano é o melhor futuro e não fé O que é papai? Tuca chama a colabança Dez mil dólares Tempa perceber, pa indo percebendo O ato ainda mais organizado é da copa Os vagabandos O domina natural do mansão Ele é do nome do renoma Natural do maculuso, sem montanho Da vila da Sorangol O que é essa data de GMJ? Doce de oito de dois mil e oito Epa, de mapas, a coadilha, meducarimbo Da L.S. Produções De gestão, dos Vamos apanhar a nossa faixa De gestigo, de gesto, choco Da católico Vagabanda só é sucesso Graças ao Senhor Jesus Cristo Tá consumado Sucesso Sucesso A CIDADE NO BRASIL Sucesso A CIDADE NO BRASIL Obrigado.